Procura, faça esse prato. Tenta no nosso canal, não é? Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Espero encontrá-los todos bem para mais uma receitinha daquelas de salada deliciosa. E o que nós temos para hoje? Hoje nós temos uma deliciosa salada de macarrão com legumes. E frango fica, olha, divino. Aqui eu tenho duas xícaras de frango cozido, desfiado. Aqui eu tenho também duas xícaras de macarrão cozido. Eu fritei e cozinhei esse macarrão. Eu fritei ele no azeite com alho e depois eu cozinhei. Para ficar assim, olha. Você deixa ele ficar bem douradinho, depois põe água fervendo e deixa cozinhar. Aqui eu tenho duas colheres de salsa e cebolinha, duas colheres de cebola roxa e dois dentes de alho. Aqui também nós temos duas colheres de alho poró, duas colheres de azeitonas verdes, duas colheres de pimentão vermelho. Aqui eu tenho uma xícara de repolho picado, tem uma cenoura pequena picada e bacon para dar aquela crocância. Ah, e três colheres de azeite balsâmico e duas colheres de azeite. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou refogar esses meus legumes. É muito fácil. Aqui eu vou colocar a cebola e o alho. Já vamos dando uma refogada no alho e na cebola. Essa salada fica muito gostosa. Fica muito bom. O alho e a cebola já deram uma refogada. Agora eu vou colocar a deixão e o alho poró. O cheirinho já está ficando bom, não está ali? Demais. Demais. Eu gosto. Demais. Eu também gosto. Olha, que delícia. Olha, que delícia. É uma receita que você só vai dar assim uma murchada nos legumes, né? Não vamos cozinhar. Só uma batizada. Só uma batizada. Fica uma delícia. O cheiro está muito bom. Cheirinho bom, não é? Então, quando a azeitona começa a afetar nessa gordurinha aqui, o bacon, não é verdade? Que delícia. Agora eu venho com o arretolho e a cebola. Mesma coisa. Deixa murchar. Parece muito, mas daqui a pouco fica tudo tão pequenininho, né? Mingua tudo. Mingua tudo. É igual o povo depois da festa. O peito cinderela perde, né? Só você, né, amiga? Só as ideias. Entra tudo bonito, depois chega no final, tá assim uma bagaceira. Olha. Isso fica muito bom. Você pode usar o macarrão que você gostar. O macarrão da sua preferência. Né? É. Olha como é que murcha. Murcha bem, né? Agora, nesse, quando chegar a essa altura, você já vai colocando aqui duas pitadinhas de sal. Você coloca o sal. Entra com o frango. Como dizia a China da lanchonete, flango com catupini. Sua amiguinha. Olha aqui, ali. Que maravilha. Agora, eu vou colocar. O bacon. Tô lido muito bem misturadinho. Né? Bem. Venho com o macarrão, que já foi. Eu fritei e cozinhei. E aí. É bom que fica tudo numa panela só, né? Sim. Prato único. Você não precisa se preocupar de fazer vários pratos. Não. Isso é bom pra quem tá na praia, né? É. Pra quem tá na praia, isso é uma delícia. É verdade. Agora, aqui nós vamos colocar o cheiro verde. E eu vejo com o vinagre balsânico e o azeite. Misturamos. Tudo rápido, hein, gente? Tudo rápido. Não vai deixar queimar, não. Pelo amor de Deus. Esse aqui tem que ser bem rápido. Por quê? Fogo rosto. O repolho, você não vai perder a crocância da cenoura. Não vai perder a crocância do repolho. Nossa. Né? E fica, assim, tudo muito bom. Esse cheirinho do vinagre balsanico. Olha só que delícia. Tá de Deus, hein, meu irmão. Viu? Mistura pra pegar bem, assim, o tempero. Minha boca encheu d'água. Já? Já. Nossa. É muito fácil esse prato. Uhum. Pronto, gente. Já está pronto. Só falta eu dar aquela provadinha. Isso. Aguardem. Gente, olha, chegou aquele momento decisivo. Vamos ver como ficou esta salada. Uhum. Muito boa. Né, Aline? Já provei aqui de uma briscada. É. Eu também tô doida pra dar uma briscada. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Uhum. Olha como é que ficou, gente. Lindo, colorido, cheiroso. Você quer um pouquinho? Claro. Minha boca tá cheia d'água. Nossa. Nossa. Prova aí. Sem fazer bico. Não pode deixar cair. Ficou boa? Uhum. Nossa, ficou muito crocante. Não tá? Uhum. Hum. Gostoso. Hum. Crocância do bacon, do repolho. Gente, que é tudo de bom. Faça aí na sua casa. Experimenta. Fazer essa receita no seu final de semana, pra acompanhar aquele churrasco, né, Aline? Uhum. Fica maravilhoso. Fica mesmo. Gente, se você gostou, deixa o seu like, faça o seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, não é, Aline? Isso. E você que já é inscrito, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, por permanecer conosco. E obrigada também por permitir, né, de nós adentrarmos a sua casa a cada vídeo. Que medo, gente. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família, rica e abundantemente. Bye. Beijinho no seu coração. Tchau. Beijo no coração, gente. E curte aí, porque tá valendo muito a pena, hein? Nossa. Agora eu vou partir pra abraço. E eu também vou junto. Vamos. Vamos lá. Vamos. Tchau.